Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer um videozão aí de Free Fire, né, mano? Novidade chegando. Hoje, dia 20 de fevereiro, a gente tem aí bastante novidades, principalmente sobre esse evento aqui de cima, que o evento cobra, mano. Então já vai deixando aquele likezão. Se não for inscrito, já se inscreve aí, ativa a notificação para você não perder o próximo video, beleza? E outra coisa, galera, ó aqui, ó, atrás aqui, ó, ó minha cadeirinha que chegou, tá? Vai ter vídeo aí mostrando na hora que eu recebi ela, como é que foi a compra, como é que foi a montagem. Se você está interessado em saber como é que compra essa cadeira aqui, quanto que eu paguei e tudo mais, não vai ter um video aqui bem explicadinho aqui no canal. Provavelmente deve sair à tarde ou à noite aqui no nosso canal. Então se inscreve aí, ativa a notificação se você também quer assistir esse video, beleza? Bem, como nós aqui, vamos entrar aqui no nosso Free Firezinho. Ah, e também chegou o evento Chame de Volta, cara. Então, bora para o video e saber como é que funciona esse evento, né, mano? Vamos entrar aqui no Free Fire, galera, nem vai desculpando um pouco o microfone aí do áudio do video, mano, é que eu tô sem o meu fone, meu fone deu um probleminha e eu já solicitei outro, mas em breve, quando o outro não chega, a gente vai gravando assim mesmo, a gente vai gravando aqui com o outro microfone que eu tenho aqui de mesa aqui, não vai tá muito bom, mas dá pra quebrar o galho. Vamos lá. Vamos lá. Chegou então aí, ó, o Escolha Royale, segundo giro gratuito, tá? Então, mano, vai dar, já dá de você tentar pegar aí alguma coisa nesse Escolha Royale de graça, né? Somente hoje, dia 20 de fevereiro, tá? Chegou esse evento aí, onde você vai estar tentando pegar aí, né, a MP40 Cobra Venenosa, mano, muito da hora. Escolha Royale, então tá aqui, a level 1 é essa aqui, tá? A level 7 é a outra, obter a caixinha também na loja, também tem essa caixinha aqui pra você evoluir ela na loja, além de logar para ganhar caixinhas, mano, tudo isso neste evento. Vamos entrar aqui e já vamos dar uma olhada nela. O giro aí, segurando ela. Cara, tá muito top daí, então, olha só, velho. A Garena, mano, ela tá superando cada dia mais nesses clipes que ela faz aí dos eventos. Ficou muito da hora, né, cara? Ficou show de bola esse evento aqui, mano. Lembrando que pra você girar aqui, conseguir pegar todos os prêmios, porque ela provavelmente vai sair no último, a menos que você seja muito sortudo. Se essa MP40 sair antes pra você, mano, comenta aqui embaixo, ela sair antes do último giro, porque até hoje eu não vi ninguém que conseguiu pegar esses Escolha Royale aí de primeira, né, mano. Vamos dar uma olhada aqui na premiação, o que que tem aqui, tá? Tem tudo, tem aqui o paraquedas, paraquedas iniciativa cobra, esse paraquedas já veio, né, muitas pessoas já pegaram. Tem a caixa de loot da iniciativa cobra, tem essa caixa aqui do Cronos, onde tem as skins aqui, ó, da Águia do Deserto, da G18, da Aug, né, agentes cósmicos, bastão, katana. Ó, mano, essa katana é bonita, né, velho, né, eu tenho ela na minha conta principal, muito bonita, ela. E ela dá de mostrar no lobby, isso que é interessante dessa katana aqui, né. Esse aqui é o primeiro, o primeiro estágio dela, level 1, né, onde você vai conseguir aí, tá ocupando aqui os levels. Vamos ver aqui, ó, level 1, você vai pegar ela assim, tá? No level 2, ela vem pra esse aqui, a base personalizada, tá? Quando você matar alguém, vai aparecer assim, ó, na tela. No level 3, ela já vai ganhar esse novo visual, né, ó, ela vem assim, aqui ela ganha essa partezinha aqui de cima, tipo uma cobrazinha ali. No level 4, ela vai ganhar o efeito quando você atirar, ela vai fazer isso aqui, ó, no corpo. A pessoa quando você atirar. No level 5, ela ganha o efeito de atirar na boca e o abate personalizado, mano, no level 5. Ou seja, quando você abater alguém, o cara vai cair aqui e vai subir essa cobra aqui, ó. No level 6, aí ela já ganha esse outro novo visual, onde essa cobra já cresceu, já vem aqui pro outro canto, mano, muito novo. E no level 7, ela ganha outro visual, além do emote especial que você faz isso aí, ó, olha só, mano. Eita, doidão. Mano, essa, essa, essa P40. Lembrando que pra você ganhar também tudo isso aqui, no caso, se ela sair no último, você vai gastar nada mais, nada menos do que 1.692 dimas, mano. Aí você fala assim, ah, pode ser muito, 1.692 dimas é muito. Mas, cara, pensa só, itens garantidos, né, com esses giros. Você vai ganhar essa mochila, que é garantido. O emote. Essa outra skin aqui, tá, é, esse outro pacote aqui e ela, mano, por 1.692, 1.700 dimas, né, então você vai ganhar 5 prêmios por 1.700 dimas, mano, praticamente. Então, esses 1.700 dividido por 5, isso equivale a 338 dimas, 340 dimas por cada skin dessa, mano. Compensa? Responde aí nos comentários, beleza? Então, vamos mais pra frente, vamos ver o que tem mais hoje. Chegou também a recarga da machete, que ela é de hoje, do dia 20 até o dia 22. A machete, tropas sombrias, mano. É uma machete que tem efeito, vamos dar uma olhada aqui nela. Além de você recarregar um dimas, você já ganha 10 caixas pro povo de sua arma, né, a P40. E a machete. A machete, essa aqui, ó, ela tem um fogo, mano. É da hora, hein, velho. Bonita, hein, gostei dela. Deixa eu entrar de novo aqui, né, ó. Ela tem a base personalizada, ó, vai aparecer seu nomezinho aqui com sinalzinho azul, caso você matar alguém com ela. Bonita, ela na mão vai ficar desse jeito. Pegando fogo, doidão. Bonita, bonita, bonita. E hoje tem o evento de login da iniciativa cobra, que você reservou, conseguiu reservar, né. Hoje você pega o taco, tá, né, que tá aqui nesse parte aqui. E também tem esse login aqui pra você pegar mais três caixas pra evoluir. Já vou coletar aqui. Não vou abrir agora, só vou coletar ela, tá. E aqui, ó, confirme presença aqui na iniciativa cobra. Você vai coletar hoje aquele taco que a gente reservou lá da iniciativa cobra, esse taco aí, ó, tá. Então é só você entrar aqui no iniciativa cobra e vem aqui em coletar aqui. Parabéns! Você pegou aí o taco muito da hora, né, mano. Já vou deixar ele equipado. Show de bola. O que mais que chegou foi de truque, né, que já tava aqui no evento. Aprimore sua arma, que é a caixa com os tokens pra você aprimorar a arma. Iniciativa cobra o evento. Lembrando, galera, esse evento aqui, mano, é pra você conseguir pegar aquele emoji, tá. E lembrando que no dia 27 você tem que logar pra pegar o Shiro. O personagem Shiro que vai chegar de grátis aqui pra gente, beleza. No evento Chame de Volta, que chegou também, basta você convidar um amigo pra você tá ganhando essa prancha aqui. Muito da hora, velho. Olha só que bonitinho, mano, o efeito dela é a prancha cobra, tá. Como que você vai coletar ela? Basta chamar um amigo de volta. Pra chamar esse amigo de volta, se você tiver no seu mobile, no seu celular, você vai clicar aqui. Você vem aqui em Chame de Volta. E você vai marcar aqui um amigo que tá uns dias sem entrar, certo. Ó, eu tenho esses três, esses tantos aqui, ó. Você marca um e clica em convidar. E ele vai direcionar aí pro seu Facebook, pro seu WhatsApp, pra você mandar um link pra esse seu amigo entrar, beleza. E quando meu amigo entrar, como é que ele vai fazer, né. Seu amigo entrando, ele vai vir aqui nos amigos dele, tá, aqui na parte de cima. E tem aqui a opção Chame de Volta. Seu amigo vai vir aqui em cima e vai colocar o seu ID que você mandou pra ele. Ou, no caso, se ele tiver entrado pelo link, automaticamente já vai aparecer o ID aqui seu, tá. E ele vai só confirmar. E pronto, mano, aqui, ó. Vai aparecer o seu nome. Verificar se o ID não for inserido corretamente. Caso ainda não for amigo, vai aparecer uma mensagem dizendo que ele ainda não é amigo e pedindo pra você adicionar. Beleza. Mas não necessariamente precisa adicionar, tá. Ó, bem-vindo à tropa. Então, o seu amigo vai ganhar cinco caixas. Recebi. Pronto. Seu amigo vai fazer isso aqui. Ele vai ganhar já os tickets diamante dele. E no cofre dele vai estar aqui a caixa onde ele pode ganhar até 19.999 dimas. Vamos lá. Aqui na sua conta principal, depois você vai voltar, o seu amigo entrou lá com a sua conta. Você vai vir aqui no evento chame de volta e vai estar aqui já pra você coletar aí a prancha que seu amigo já lhe deu ali naquele evento. E você vai coletar ela, equipar rápido. Prontinho. Tá. Chamando três amigos, você vai ganhar mais três caixas daquela onde pode ganhar até 19.999. Chamando cinco amigos, você vai ganhar cinco caixas. E chamando sete amigos, você vai ganhar sete caixas. Dando um total de 16 caixas. Beleza. Então vamos fechar aqui e vamos lá agora no cofre ver a caixa que a gente pegou. Aqui no cofre, a gente vem aqui em caixa. Tá aqui, ó. A caixa tá aqui. Ganhei uma. E mais três caixas dessas aqui, tá? Então, no caso, o seu amigo que é chamado, ele ganha... Três caixas? Dá cinco? Esqueci, mano. Tá. Ele vai ganhar as caixas e você vai ganhar uma, tá? Vou abrir já essa uma aqui. Dê dois toques. E mais essas caixas aqui. Vamos abrir aqui. Pronto. Então, é assim que funciona o Chame de Volta. No último evento, um amigo meu, o Barão, conseguiu e ganhou aí 30 mil diamantes. Que era aquela de 29.999. Ele conseguiu ganhar 30 mil diamantes. Mano, então eu sei que funciona, tá? É raro, mas funciona. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Vou me despedindo por aqui. E galera, vai ter um vídeo da cadeirona aí. Você vê, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. Eu fui. 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 Obrigado.